What up, Peak Performance English Academy! O lugar onde o seu inglês fica forte! Guys, are you ready to train today? Today I have a very special life for you guys. We're gonna learn all about GET. The phrasal verb, GET, BY, GET IN, GET OFF, GET ON, GET OVER, GET THROUGH, GET ACROSS, GET ALONG, GET UP, GET AWAY, GET OUT, AND GET BY. Ok? Vamos aprender, guys, phrasal verbs e também vamos falar sobre esse GET. É um verbo que complica a vida de muitas pessoas, muitas pessoas têm dúvida nesse GET. Hoje eu vou esclarecer o máximo possível pra vocês, eu acho que essa sacada é muito importante, muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas me perguntam, então vai lá a live, vai lá o mais um treino pra vocês ficarem mais fortes no inglês, ok? Hey, Angela, how are you? Deixa eu colocar aqui o cabo pra carregar, senão a live vai ser interrompida. Alright, my friends, let's go! Quem tá aí? Hey, Adriana, how are you? Guys, don't forget to like and share, ok? Se vocês gostam do meu trabalho aqui, se vocês gostam desses treinos diários, não esquece de share, especialmente aqui no Facebook, eu tô vendo que a galera não tá compartilhando tanto. Lá no Inglês Forte, no YouTube, se inscreve lá e comenta, ok, guys? Se vocês estão gostando do meu trabalho, comenta, ajuda o canal a ficar mais forte pra ele continuar, ok? Pra vocês me motivarem pra me continuar, ok? Hey, Dinaldo, what's up, man? What am I doing? What are you doing? Today, I'm gonna do a live. Será que é isso que você quis me perguntar? What are you doing? Or how are you doing? Como que você está indo? Hey, Cláudia, how are you? Hey, Mr. João, what's up? Ó, a galera tá entrando aí, então vou começar a explicar. Primeiro, o que que é um phrasal verb? Phrasal verb é um verbo que é acompanhado por uma ou mais preposições, tipo by, in, off. O verbo central, como vocês podem ver, é o get dessa aula. A gente vai adicionar essas preposições e vai mudar o sentido, ok? Pode ser uma ou mais preposições. Primeiro, get. Qual que é o sentido do get? Muitas pessoas pensam que get é pegar. Sim, é pegar. Mas qual que é a diferença do get e do take? Take também é pegar. Então, primeiro vamos ver o contraste do get e do take. Hey, Mr. Zach. Rui, presente, let's go, man. Agora podemos começar o Mr. Rui tá aí. Hey, Mr. Marcos, what's up, my friend? Ok, get. Pegar. Conseguir. Obter. Take. Pegar. Tomar. Levar. Então, o get seria uma forma mais passiva de você pegar alguma coisa, de você conseguir ou obter alguma coisa, ok? Se eu falar assim, guys, I'm going to get a new car. Eu vou pegar um carro novo. Lá na concessionária. Eu vou, I'm gonna get a new car. Eu vou pegar um carro novo. Eu vou conseguir um carro novo. Eu vou obter um carro novo, ok? Tô trabalhando muito, então I'm gonna get a new car. Agora, se eu falar, I'm going to take a new car. I'm gonna take a new car. Eu vou tomar um carro. Então, provavelmente não vai ser de um modo legal, vai ser ilegal. Vou roubar um carro. Take a car é levar um carro. Tomar um carro. Nesse sentido de pegar um carro. Então, vocês entenderam a diferença do get e do take? Yes? Os dois podem ser traduzidos como pegar, mas ó, get é pegar no sentido de conseguir, adquirir, é obter. Take é tomar. Pode ser pegar também, mas é muito mais agressivo. Tomar ou levar. Hey, Henrique. Hey, Odilon. What's up, man? How are you guys doing? Hey, Marlene. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, com get in. Vocês já ouviram get in? Literalmente, o sentido get in, o sentido literal do get in é conseguir obter o in. In é dentro. Então, get in, conseguir o dentro, nada mais, nada menos do que entrar. Get in, conseguir o dentro. Entrar. Get in, mas ó, não é só entrar. Eu posso falar, eu posso chegar de carro com meu carro novo, né, e falar, hey, get in. Entra aí. Entra. Get in my car. Entra no meu carro. Mas também tem o sentido de entrar. Quando você falar, ah, eu entrei na faculdade. Eu entrei na universidade. Eu entrei. Eu conseguir entrar num lugar, I got into college, um lugar que tem restrições pra entrar. Então, você pode usar o get in. I got into college. Ok? Próximo. Get off. Get é obter, conseguir, mais o off. I'm just getting in your life. It's very nice. Thank you, Dani. How are you? Get off, guys. Pode ser descer ou sair. Sentido literal. Obter o off. On é ligado, conectado. I'm on the bus. On. Ligado ao ônibus. Eu tô em cima do bus mesmo. I got on the bus. Get off the bus. Descer do ônibus. Só que tem outro sentido do get off. Get off no sentido de você obter prazer de alguma coisa. É tipo, tirar gozo de, ou tirar proveito de. Geralmente é uma coisa negativa. Por exemplo, he gets off at watching people fall down. Ele, tipo, ele goza em ver as pessoas caindo. Sabe? É tirar uma... É ter um prazer meio negativo. Get off. Ok? Seria nesse sentido. Get off também pode ser se alguém tá em cima de você. Get off. Ela tá on you. Get off. Descer ou sair. No sentido mais figurativo, get off pode ter esse sentido de obter um prazer meio... Meio negativo. É tipo, dar risada da desgraça dos outros. É get off on people's failures. Nos fracassos dos outros. Get on. Aqui eu já falei um pouco, né? Get on. Subir. Se ligar. Obter. Conseguir o on. Ok? Get over, guys, agora. O que que seria esse get over? Obter. Ei, Khadija. What's up? Ei, Mr. Almir. Ei, Aninha. Get over. Obter o over. Guys, olha só. Essa live é live, né? Óbvio, né, Bruno? Óbvio. Live é live. Mas vocês que estão assistindo ao vivo, ou mesmo quem tá assistindo no replay, quem tá assistindo no YouTube, escreve aí pra mim. Comenta. Escreve no comentário. Comenta aí, ó. Porque é prática, é interação. Imagina você vai lá na academia. Eu vou lá na academia, eu vou lá na academia, e eu só fico vendo lá os caras levantando peso. Eu só fico lá assistindo. Assim, ó. Ó. Ah, interessante. O cara tá levantando o peso. Você acha que eu vou ficar mais forte? Não, guys. Eu não vou ficar mais forte só de observar. Eu vou ficar mais forte se eu levantar o peso. Então, tenta criar exemplos quando eu for explicando cada phrasal verb. Tenta lá com get in, get off. Eu tô dando exemplos também, mas comentam aí que eu vou corrigir vocês caso, se vocês estiverem errados. Ok? Let's go. Então, get over. Over é por cima. Já viram? Over the rainbow. Obter, conseguir o over. Então, o que que seria esse conseguir o over, por cima? Guys, é superar alguma coisa. Get over. Ok? I had a really bad relationship, but now I'm over it. Eu tinha um relacionamento muito ruim, mas agora eu já superei. I got over it. No passado. Get, o passado é got. Ok? Get over. Ó, o Rui colocou outro. Get. Get rid of. Ó, guys. Não são todos phrasal verbos com get. Get rid of, que o Rui comentou aí. Get rid of é tipo desfazer de algo. É obter aquela coisa pra longe. É conseguir se livrar de alguma coisa. Get rid of. Ok, Mr. Rui? Então, get over, guys. É superar. Mas superar alguma coisa, tipo banal. É, pode ser que um relacionamento, um término de um relacionamento não é tão banal. Mas seria get over. Por que que eu falo banal? Porque existe também o phrasal verb get through. Through é através. Olha a pronúncia, guys. Fala comigo. Get through. Igual eu falei, guys. Vocês não vão melhorar a sua pronúncia só escutando eu falar. Você tem que também tentar. Ok? Get through. Get through é obter a travessia. É chegar do outro lado. Então, get over é superar alguma coisa, vamos dizer, banal. Get through é superar ou conseguir chegar do outro lado de alguma coisa. Através, que é o true, obter o através de uma situação bem mais difícil. Seria get through a lost de uma pessoa. Superar alguém que morreu. Ou superar uma doença terminal. Ok? Get through cancer. Você não vai get over. Ah, eu vou superar, eu vou deixar o câncer assim, ah, deixa ele de lado, eu vou esquecer sobre ele. Não. Isso, você vai get over a relationship. Coisas banais. Get through já é uma coisa mais pesada, uma situação mais difícil, que você vai get through, através. Get through também tem outro sentido, guys, que é próximo com get across. Across é através também. É atravessar, na verdade. Cross também é crucifixo, porque o crucifixo atravessa. Cross. Across é através. Então, get across. Guys, I'm trying... Look at this example. I'm trying to get across to you guys the point that you have to practice. You have to comment. If you want to get better, you have to try. Eu estou tentando conseguir que atravesse o quê? O que eu estou falando. Eu estou querendo que vocês entendam. Get across é fazer a pessoa entender. É você conseguir... Ó, eu tenho uma mensagem aqui. Eu tenho sacadas para vocês. Eu tenho dicas para vocês. Eu quero que a dica venha daqui, ó. Eu falo mais do coração, porque minhas dicas são bem animadas. É... Get across seria... A dica está aqui. A sacada está aqui. Aqui está aqui. Aqui a chave. Eu quero conseguir que ela chegue do outro lado. Get across. Então, get across é você conseguir explicar alguma coisa para alguém. É você passar o conhecimento através. Get across geralmente é quando a coisa está mais difícil de entender. Get across é tipo... Ó, eu quero que ele entenda mesmo que é assim. Ok? Hey Sandra, how are you? Vocês estão entendendo aí, guys? Eu não estou vendo nenhum exemplo que vocês estão comentando. Interação, guys. Let's go. Vocês não vão ficar mais fortes só assistindo as outras pessoas treinar. Só assistindo eu dar o exemplo. Tenta colocar um exemplo aí e eu vou corrigir vocês, caso eu estiver errado. Mas é assim que aprende, guys. A criança, ela vai tentando falar... Eu falava gigante, gigante, gigante. Aí minha mãe, minhas irmãs, minha família me corrigia. Falava gigante. Então, mas eu tentava falar gigante. Primeiro você tem que tentar errar. Alguém vai te corrigir. Aí que você aprende. Não tem como você aprender sem errar. Impossível. Então, tentam, guys, criar exemplos. Hey, Mr. Vitor. Vai assistir o replay, Sandra. Ok? Assiste lá no Inglês Forte no YouTube. Ok? Assiste lá pra dar mais views lá. E também compartilha e deixa o seu like lá no canal. Então, get through também é quando a pessoa é cabeça fechada. Uma pessoa pode ser cabeça fechada e você não consegue obter o acesso a ela. Ela é muito cabeça dura. Então, você pode falar... I need to get through to him. Eu preciso impactar ele. Eu preciso tocar nele. Eu preciso fazer que ele entenda. Get through to him or get across to him. Guys, I always try to get across or get through to you guys. That training is very important. Ok? Hey, Mr. Wesley. What's up? Agora, desse lado aqui, ó. Get by. Get by. Buy seria no sentido de passar por. Ok? I'm gonna go by the store. Do you want something? Eu vou passar pela loja. Você quer alguma coisa? Mas esse é o sentido literal. O sentido figurativo desse get by, guys, é você conseguir passar por uma situação difícil. Por exemplo, você tá sem dinheiro. This month, I need to get by with only a hundred reais. Esse mês, eu tenho que passar com cem reais. Eu só tenho cem reais pra passar um mês. To get by. Geralmente, essa expressão vai tá ligado à falta de recurso. Ou escassez de recurso. Quando você tem pouco. Ok? Get out. Get out. Tipo, se a pessoa falar, ah, get out. Para. É tipo, para. Sai daqui. Mentira. Não acredito. A pessoa pode falar, get out. Não, para. Sai daqui. Mas também pode ser literalmente, saia daqui. Get out. Get out of my house. Eu não gostei de você. Get out of my house. Alright? Get out of my life. Não, jamais eu vou expulsar alguém da live. Get out of my life. Mas pode ser. Outro sentido de get out. É tipo, se livrar de algo. Por exemplo, eu tenho uma obrigação. Man, I need to get out of this obligation. I have to get out of this appointment. Eu não quero ir nessa consulta. Eu tenho medo de médico. I need to get out of it. É tipo, conseguir sair. Mas tá vendo que não é sair de um lugar físico. É sair do compromisso. Da obrigação. Get away. Pode ser sair também. Tipo, sai daqui. Sai de perto. Esse away é de longe. Get away, então, tem vários sentidos, guys. Depende do contexto. A tradução vai depender mais do contexto. Da forma que a gente tá vendo aqui, guys, é tudo isolado. A gente tá vendo cada phrasal verb isoladamente. Por quê? É mais difícil dessa forma. Você tem que forçar mais as suas neuroassociações pra você entender. Então, já que você tá fazendo mais difícil, quando você for ver ele implementado, quando você for ver ele no contexto, vai ficar bem mais fácil pra vocês. Ok? Então, se você faz o difícil aqui comigo na live, quando você vê no contexto, com esse get away, how to get away with murder, aí você vai entender. Então, get away pode ser se afastar, pode ser também no sentido de tirar férias. Ah, eu preciso me afastar do trabalho um pouco, porque eu tô ficando doido. I need to get away. Ok? Eu preciso... Não é... Pode ser fugir também. He got away from the police. Ele fugiu da polícia. Get away também tem o sentido de se escapar de algo, se safar de algo. É tipo não levar a culpa. Não levar a pena. Escapar com alguma coisa. Hey, Clarissa, how are you? Clarissa, olha só. Assiste depois o replay lá no Inglês Forte no canal do YouTube. Guys, eu vou ficar falando muito, porque vocês não estão indo lá e não tá ajudando o canal a crescer. Let's go! Ó. Por quê? Ó, assiste o replay lá no YouTube, porque eu já falei todos esses daqui desse lado aqui, ó. Já falei todos esses phrasal verbs. Agora a gente tá no get up. Get up é obter, conseguir o up. O que que seria esse get up? Obter o up. Levantar. Pode ser também acordar. I get across for troubles in the traffic. It's happened in accident. Ok. Você atravessou problemas no trânsito. Ok, Bruno. Tem alguns erros aí, ó. Dá pra melhorar. I got across. Mas, ó, eu tava falando muito do get across de ideias. Eu tenho uma ideia aqui e eu quero que ela atravesse esse campo da matéria aqui. Eu quero que uma ideia atravesse pro outro lado. Que você capta minha ideia, né? Minha ideia começa aqui, eu quero atravessar aí. Bruno, o jeito que você falou get across parece que tá bem literal. Eu atravessei, você realmente atravessou problemas no trânsito. An accident happened. Ou, você pode falar, an accident happened. Ou você pode falar, você pode falar assim, ó. There was an accident. Teve um acidente. Houve um acidente. There was an accident. Get over. Seria get over. Ah, eu superei. Eu superei o trânsito. É, eu moro em São Paulo, então now I got over the traffic. Tipo, eu superei. Eu nem mais ligo. Eu coloco lá um audiolivro. Enquanto eu tô no trânsito, eu fico aprendendo e estudando mais. Ah, I got over it. Eu superei. Ok? Não seria. Esse é o sentido figurativo. O melhor, I got through traffic. É, literalmente você atravessou. Ok? I am get out of your house. Oh, Zach. I am é eu sou ou eu estou. Eu sou ou eu estou. Get. Você não é nem está o get. Então, o que você precisa fazer? I am getting out of your house. Aí sim, no gerúndio. Eu estou saindo da sua casa. Você não pode falar, eu estou sair. Né? Eu estou saindo. Mas mesmo assim, aí está certo. Mas no sentido literal do get out. Ok? Não seria no sentido figurativo do get out, que seria, ah, eu me escapei. I got out of going to class. Ah, o professor faltou. I got out of doing the test. Eu consegui sair de ter que fazer a prova. Eu consegui me escapar disso. Esse é o sentido figurativo do get out. Deixa eu ver aqui, ó. Se teve mais comentários. Hey, Bell. How are you? Ok, guys. Então, get up. Levantar. Pode ser acordar também. Obter o up. Get along. Esse daqui, guys, get along, não tem muito como explicar, porque along não faz sentido para brasileiro. Não faz sentido mesmo. Get along é se dar bem. Mas, olha só. Às vezes, vocês, guys, vocês têm que ter uma compreensão que não é tudo que vai fazer sentido. Imagina agora, você é um gringo, e eu vou explicar para você, eu já dei aula para americano, eu vou explicar para você o que é se dar bem. Se dar bem com os outros. Dar, eu estou dando o quê? Se dar bem. Eu vou me dar bem? Como é que eu vou me dar? Give me? Well? Não faz sentido. Então, do mesmo jeito que dar bem, se dar bem, não vai fazer sentido para um americano, para um gringo, o get along não vai fazer sentido para o brasileiro. Esse along não tem um correspondente, um equivalente no português. Então, esse daqui é decoreba mesmo, guys. Mas a maioria deles, você consegue fazer uma conexão. Mas não é todos que vocês vão conseguir fazer uma conexão. Do mesmo jeito que no português. Não é tudo que você consegue explicar para um gringo. Ó, não faço ideia. Eu não faço ideia? Como é que faz uma ideia? Você cria uma ideia? Tá vendo? Não tem como explicar para um gringo. É uma coisa que ele fala, I have no idea. I have no idea. Eu não tenho ideia. Ok? Faz mais sentido no inglês, no meu ver. Esse não faço ideia. Mas esse daqui, guys, get along, não tem conexão, não tem. Eu nem vou tentar explicar para vocês, porque não vai ter uma forma legal de vocês entenderem. Mas os outros, eu expliquei e fiz uma conexão para ajudar vocês a entenderem melhor. Deixa eu ver aqui, ó. I was trying to get my friend through a very complicated problem. Very good, Almir. Perfeito esse exemplo. I was trying, eu estava tentando, get my friend through, ajudar. Eu estava tentando auxiliar ou fazer com que o meu amigo ou a minha amiga consiga atravessar esse problema. É superar esse problema. Ok? Complicated problem. E esse get through, ótimo que você usou o get through, Almir. Por quê? Get through é superar um problema complicado que você falou. Complicated problem. Não seria get over. Get over a complicated problem. Usando o mesmo exemplo do Almir. I was trying to get my friend over, or I was trying to help my friend get over a complicated problem. Seria, eu estava tentando ajudar a minha amiga a esquecer esse problema complicado dela. Tipo, deixar no passado. Get over. Por cima. É tipo, superar no sentido que você deixou para trás. Esse get through é atravessar mesmo, resolver o problema. I come along. Rui, I come along. O along, ele serve para vários outros phrasal verbs. I come along é tipo, eu acompanho. Come along with me. Me acompanhe. Vem junto comigo. Ok? Tem outros sentidos do along também, mas eu nem vou falar muito nessa live aqui para não complicar mais. Esse é o get, guys. Quem está acompanhando ao vivo ou quem não está acompanhando ao vivo, quem está assistindo um replay lá no Inglês Forte no YouTube, comenta, guys. Comenta qualquer coisa. Fala, hey, teacher, what's up? Seu cabelo está feio. Fala o que for, guys. Pode falar qualquer coisa, mas vai lá no Inglês Forte no YouTube e comenta. Ajuda o canal a ficar mais forte, que eu ajudo o inglês de vocês a ficar mais forte. Alright, guys. Love you so much. Peace. Alguém tem mais dúvida? Às vezes demora para os comentários chegarem aqui. Ontem eu desliguei, na verdade ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, caiu. Eu não desliguei, não. Caiu a live, mas eu já tinha acabado de explicar tudo e ninguém tinha dúvida. Hey, Ana Lúcia. Bruno. Ah, você está comentando aí, né? Qualquer coisa. Bruno, hi. You explained very nice. Ó, nice. Eliane, você tem que falar. You explained very well. Not nice. Ok? Muito bem. É... Eu atrasada. Ana Lúcia, eu falei comenta qualquer coisa, mas comenta lá no YouTube. Se você não tiver perfil no YouTube, faz essa forcinha. Me ajuda. Cria um perfil lá no YouTube. Se inscreve no canal e comenta lá. Qualquer coisa comenta. Porque os comentários de você, lá no YouTube, vai ajudar o canal a crescer. Ok? Get on well with. Zach. Get on with. Existe o get on with. Boa. Eu não expliquei essa. O get on, eu não expliquei esse sentido do get on. Get on with. Sem o well. Get on with. Seria... Continua. Desembucha. Get on with. Ou vai logo. Get on with subscribing. Vai logo e se inscreve lá no canal. Get on with. É tipo, faz logo. Alright. Thank you, Ana Lúcia. A Ana Lúcia falou que vai comentar lá. E aqui também, guys. Dá o like e o share. Zach, tem outra expressão também que você falou. Get on well with. Seria... Passar bem. Com. É tipo que você tem bastante recursos. Alright? Guys, é isso aí. I love you so much. Vou jantar lá. Eu vim aqui antes de jantar. Eu trabalhei o dia inteiro antes de jantar. Eu vim aqui pra treinar com vocês. Então, deixa o seu like. Deixa o seu share. E follow lá no Instagram e no YouTube. Ok? Peace. De novo. Peace. And love you guys. E aí E aí Vamos lá.